Viajar de jatinho com todo conforto, pelo mesmo preço de uma passagem comum, que tal? Por incrível que pareça, tem empresas oferecendo essa oportunidade na Europa. É só uma questão de querer viajar para o lugar certo, na hora certa. Que tal um voo de Nice, na Riviera Francesa, para Londres, por apenas 750 libras, pouco mais de 3 mil reais? O preço normal para uma viagem de jatinho entre as duas cidades não sai por menos de 15 mil libras, algo em torno de 60 mil reais. Quer algo mais barato? A opção pode ser a Jatinho, na Córsica, a ilha francesa no Mediterrâneo, para Londres. Apenas 250 libras, uma pechincha. Onde está o segredo? É simples. As empresas que operam no setor de jatos executivos na Europa se cansaram de ver os aviões retornarem vazios e passaram a divulgar pela internet os locais e datas de onde os aparelhos vão voar sem passageiros depois de levar aqueles que podem pagar a tarifa completa. Quem quiser voar naquele dia e horário para o destino dos aviões, é só fazer a reserva e embarcar para ter uma ideia de como vivem os muito ricos. O endereço onde aparecem as ofertas é www.privatefly.com. Bom voyage!